Domingo da Santíssima Trindade, poderíamos dizer que é o Domingo da Comunidade, porque na Trindade nós temos o exemplo de uma verdadeira comunidade onde o amor flui constantemente. Na festa da Santíssima Trindade, contemplamos o nosso Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Ao longo de toda a história, de uma forma ou de outra, Deus sempre se manifestou e vai continuar se manifestando, mas no primeiro momento, como Deus Pai é Criador, aquele que escolhe um povo, que caminha com Ele, faz história, e por isso que a primeira proclamação do livro de Deuteronômio nos chama a atenção exatamente para esse Deus que é presente, esse Deus que atua na história. Por outro lado, nós percebemos também, o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos romanos, que o Espírito de Deus se une ao nosso Espírito, e aí nós podemos chamar a Deus é de Pai, e Ele nos faz seus filhos e filhas. E que bom sentirmos que somos filhos e filhas de Deus. E por outro lado, lá no Evangelho de Mateus, nós encontramos também aquela expressão que nós devemos ir em todo o mundo, em todos os povos, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então assim, nós entendemos a atuação, a presença das três pessoas no nosso Deus, Uno e Trino. E por isso que praticamente em todas as celebrações, em todos os momentos da nossa oração, nós sempre iniciamos saudando a Santíssima Trindade, fazendo o sinal da cruz, que é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Então que nós possamos, neste domingo, olhando para esta comunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, olharmos também para a nossa comunidade, para que o amor possa fluir sempre, para que nós possamos nos entender, nos tratarmos como irmãos e irmãs. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,